A Comissão de Educação, Cultura e Lazer participou de uma reunião com o Secretário de Desenvolvimento Social, João da Silva Chaves, para discutir a situação do transporte dos alunos da Escola Antônio Francisco Lisboa. A instituição tem problemas de convênio e possui uma dívida de aproximadamente 160 mil reais e, por isso, está no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN. A instituição Francisco Lisboa está numa situação um tanto quanto delicada. Por ela estar no CADIN, ela não está mais habilitada a receber verba pública nenhuma. Mas aí nós temos duas questões primordiais, que é o transporte, que saímos daqui com a certeza oferecida pelo secretário que o transporte continuará e será, a Prefeitura vai achar uma maneira de pagar o prestador. Então, isso nos tranquiliza exatamente pelo motivo que nós sabemos que até o final do ano nós vamos ter o transporte garantido e a pessoa que fez o transporte será ressarcido do que já investiu nesse transporte. A segunda parte é a questão do CADIN, que a instituição Francisco Lisboa está no CADIN, que é uma dívida que vem dos últimos 2012, 2013, 2014, 2015, que não foi aceito a prestação de conta. A instituição alega que a União aceitou, só que não existe uma certidão negativa de dívida da União para apresentar para a Prefeitura. A inclusão da escola no CADIN a impede de receber qualquer tipo de recurso público, como o que pagava a empresa responsável pelo transporte das crianças. Nós estamos trabalhando e dando a garantia que vai ser pago esse transporte e só estamos fazendo o caminho legal que vai ser agora, estamos aguardando um retorno da Procuradoria que vai nos dar de uma forma muito justa e legal para a gente poder transferir esse recurso. Mas a certeza é que a gente vai passar esse recurso e a gente tem que dar a garantia do transporte para a instituição que faz um trabalho tão bonito, tão especial com esses alunos e é tão importante para o nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto